Aproveitando então a viralização do meu canal nessa semana por conta da série Atypical, eu assisti a nova temporada selecionando alguns episódios, algumas interações interessantes com o personagem que eu acho que pode sim ser muito divertido e ao mesmo tempo contribuir para a conscientização do autismo. Também quero deixar um agradecimento aqui para minha amiga Duda, que me ajudou a sistematizar esses episódios da série. Então sigam a Duda no Instagram caso vocês tenham curiosidade, ela também é uma pessoa diagnosticada com autismo e é claro, também me sigam lá para sempre acompanhar as questões de inclusão também voltadas para o autismo e também notícias sobre esse canal. Se vocês não me conhecem, eu sou o William Timura, eu faço mestrado em Informática para Educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, eu sou programador, tenho síndrome de Asperger e nesse cenário, nesse contexto de viralização do meu canal, vejo uma oportunidade de contribuir positivamente para a conscientização do autismo e eu espero que vocês me ajudem também. Mas vamos lá então, assisti essa nova temporada, achei algumas cenas bem interessantes, que eu acho que são bem representativas, outras nem tanto, também pretendo comentar sobre elas, mas logo no início, nas cenas que o Sam, o personagem principal, está ali junto com outros personagens que também são autistas, discutindo sobre o seu futuro, sobre as questões do college, que eles vão passar a frequentarem dali para frente, eu já vejo muita coisa interessante para falar sobre essa cena, tem muitas coisas que realmente correspondem muito bem com a realidade de quem é diagnosticado com o transtorno. Logo de início, o mediador daquela roda de conversa, ele sugere que se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta. E aí, logo em seguida, todo mundo faz perguntas como, por exemplo, qual é a sua altura? Ou coisas totalmente descontextualizadas. Isso tem muito a ver com o autismo, porque geralmente os autistas têm algo chamado, que a gente chama de hiperfoco. Nós temos um assunto de interesse e queremos falar sobre esse assunto muitas vezes fora do comum, digamos assim. E, ao mesmo tempo, também faz parte das dificuldades de quem é diagnosticado com esse transtorno de conseguir se entender, digamos assim, o objetivo geral de uma conversa, que é claramente refletido nessa cena. Então, os personagens ali não estavam entendendo, não estavam acompanhando, digamos assim, qual era a finalidade daquela reunião e qual foi a finalidade do mediador em sugerir que eles pudessem perguntar qualquer coisa. Então, também tem relação com a questão da interpretação literal, que muitas vezes os autistas acabam fazendo sobre algumas frases sem considerar o todo, sem considerar, digamos assim, a atmosfera do ambiente. Logo em seguida, o mediador da conversa pergunta ao Sam como foi o verão, né? O Sam se propõe a falar sobre o verão dele. E ali eles põem muitos detalhes que seriam considerados como íntimos, né? E, claramente, ali, aquele personagem, naquele contexto, nem sequer entende que ele falou algo inapropriado. E isso acontece muito entre pessoas com autismo. Mesmo entre pessoas adultas, já plenamente desenvolvidas, digamos assim, eu mesmo, com alguma frequência, me vejo em situações assim. O que acontece é que todas as pessoas, ao se manifestarem verbalmente, ao falarem em público, elas estão considerando como a imagem delas mesmas vão ser refletidas ao olhar de outra pessoa. Essa é uma capacidade que a gente geralmente chama de teoria da mente. E, no caso de pessoas diagnosticadas com autismo, há um déficit nessa capacidade que a gente chama de teoria da mente. Então, muitas vezes, nós falamos de uma forma sem se preocupar o que as pessoas vão achar da gente. Até que tem algumas certas frases assim, né? Que eu vejo comumente as pessoas falando Ah, eu nem ligo para o que as pessoas vão achar de mim. E isso não é uma verdade. Todo mundo liga sim para o que as pessoas vão achar de você. Só que, no caso do autismo, né? De pessoas autistas, há um déficit em conseguir considerar isso. Então, pode ser que acabe alguém com autismo, acabe falando que nem o Sam nessa situação. Logo em seguida, a gente tem uma situação que algumas pessoas chamam de sincericídio entre pessoas com autismo, né? O mediador ali da conversa claramente está sugerindo que, dali para frente, pode se prolongar amizades, né? Que, como eles vão para o mesmo college, talvez eles possam continuar com contatos. Mas, logo em seguida, de uma maneira bem fria, alguém sugere que, não, a gente não vai seguir contato. Eu vou estar em outro departamento, o Sam vai estar em outro. E aí, todo mundo concorda e todo mundo fala assim, é verdade, a gente não vai continuar. E está tudo bem sobre isso. Então, de fato, na realidade isso acontece, né? Mas ali, naquele contexto, geralmente, quando pessoas estão falando, se socializando, as pessoas querem falar de uma forma, né? Que parece que a amizade vai continuar e etc e tudo mais. Mas, na realidade, sendo totalmente preciso, a gente sabe que nem sempre é o caso. E ali, eles tinham argumentos bem lógicos para acreditar nisso. E, logo em seguida, uma das personagens ali oferece ao grupo a informação de que cinco autistas, quatro não cumprem, não concluem o programa superior, né? Isso claramente afeta o Sam, afeta outros personagens também. E você pode ver eles se manifestando de formas repetitivas e estereotipadas, né? Que é justamente como, por exemplo, uma maneira de se manifestar de formas repetitivas e estereotipadas é o clássico balançar para frente e para trás em uma cadeira, por exemplo, né? Que geralmente é associado com pessoas com autismo. Nem de perto é a única maneira de se manifestar de formas repetitivas e estereotipadas. Geralmente, esse tipo de movimento está associado com um episódio de muita ansiedade, ou medo, ou até mesmo empolgação. E eu achei muito interessante o detalhe nessa série, dos três personagens que aparecem, o Sam e mais uma garota se manifestam dessa forma repetitiva e estereotipada, enquanto outra, outra personagem autista, parece que está simplesmente ok com isso. Então eu achei isso muito interessante, que não é necessariamente porque a pessoa é autista que significa que ela vai estar se manifestando de maneiras repetitivas e estereotipadas a todo momento. Assim como, por exemplo, neste momento eu não estou me manifestando de formas repetitivas e estereotipadas, pois estou gravando um vídeo para o YouTube. Mas, sim, tenho várias situações que eu me manifesto de formas repetitivas e estereotipadas. Agora tem uma outra cena agora, em outro episódio, né? Que é até uma cena que ficou um pouco famosa, que é a questão da irmã do Sam que propõe que eles podem ser os seus animais de apoio, digamos assim, né? De uma forma bem carinhosa mesmo, né? Mas, logo em seguida que a irmã do Sam sugere isso, o Sam claramente não entende a questão do carinho envolvendo essa sugestão dela. Então o Sam interpreta de uma maneira bem literal e, logo em seguida, ele fala que não seria possível porque aquele cargo já é ocupado pelo Edison, mas que talvez ela pudesse ser a humana de apoio dele, né? Então, eu achei isso bem interessante, mas aqui também quero ressaltar que tem uma pitada de romantização, digamos assim, né? Porque o autismo, ele é um transtorno, certo? E é um transtorno que especialmente está relacionado com dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Então, esse tipo de manifestação, nessa cena, parece que ficou algo muito afetuoso de se ver, né? Mas, na verdade, nos contextos mais realistas, né? É de se esperar que, muitas vezes, especialmente entre casais, por exemplo, a mulher vai se manifestar de uma forma carinhosa para o homem autista e esse homem não vai conseguir entender, ele vai tratar isso de uma forma muito fria e isso pode gerar conflitos em relacionamentos e, enfim, isso acaba prejudicando bastante a qualidade dos relacionamentos que essa pessoa com autismo vai ter ao longo da vida. Bem, passando para a outra cena, eu vejo a preocupação do Sam com a porta do quarto, né? Do college que o Sam iria frequentar e a preocupação dele em abrir e fechar repetidamente essa porta, né? Eu até me relaciono um pouco com essa cena porque, quando eu tive a oportunidade de também estudar em um college nos Estados Unidos, eu morei na Califórnia por um tempo e lá eu gostava muito de notar, prestar atenção na sensação de abrir e fechar a porta, especialmente quando o ar do lado de fora estava muito gelado e o ar de dentro da casa estava quente por causa do termostato. Então eu gostava muito dessa sensação da porta fechando e abrindo, especialmente por causa desse choque de temperaturas. Isso era uma experiência sensorialmente agradável para mim e eu passava um certo tempo fazendo isso. É claro que eu fazia isso de uma maneira discreta, pois eu, como adulto, não queria que as pessoas me achassem um pouco estranho. E isso é uma coisa que pessoas com autismo leve, digamos assim, né? Os autistas de dificuldades mais brandas que, após psicoterapia e as suas vivências de vida se desenvolveram, conseguem entender, sim, que essas formas repetitivas e estereotipadas de se manifestar muitas vezes causam má impressão nas pessoas. E por isso a gente acaba se reprimindo, digamos assim, e agindo de uma forma que parece um pouco mais natural. Nem sempre isso é fácil, gente. Então aqui, ó, uma proposta para vocês, né? Se vocês conhecerem uma pessoa, talvez seja autista, talvez não, mas que tenha alguns hábitos que não te machucam, não estão fazendo mal para ninguém, mas que você acha estranho, talvez você queira ter um pouco mais de tolerância com essa pessoa e simplesmente não se afastar dela, porque talvez seja apenas uma questão de prazer sensorial que essa pessoa tem ali nesse movimento repetitivo ou estereotipado ou estranho. E isso não tem nada a ver com a personalidade dela. Então, deixo essa sugestão aqui para vocês. Em uma outra cena, essa aqui eu tenho que comentar, sobre o Sam totalmente inconformado, sobre o que seria a essência de um pinguim, né? E ele fala para todo mundo ao longo do episódio, ele vai falando com outras pessoas também, ele dá para ver claramente como ele está incomodado em não conseguir entender esse conceito abstrato. Eu realmente tinha muitos problemas, e até hoje tenho muitos problemas em conseguir entender conceitos que são abstratos demais. Como, por exemplo, os meus amigos todos gostam de filmes da Marvel e filmes de ficção, DC, etc. Eu realmente não suporto esse tipo de filme. Eu não consigo entender, não me divirto, e eu não consigo ler livros de ficção, livros de história, romance, e realmente não me atraio, eu não consigo entender o prazer em ler eles. Porém, adoro leituras técnicas e adoro ler artigos científicos. É o que eu mais faço, na verdade, ao longo dos dias. Uma outra cena que, na minha opinião, não corresponde tanto com a realidade, é a questão, em um momento que o Sam está ali prestes a ter uma crise, por conta de vários estímulos sensoriais do ambiente, e isso realmente acontece entre pessoas com autismo, então ambientes que são muito movimentados, ou enfim, que acaba de acontecer, uma situação que acaba de acontecer algo desagradável, pode ser que essa pessoa com autismo tenha uma reação muito mais intensa do que o esperado, comumente, a determinados estímulos do ambiente. Então, nessa cena em específico, o Sam está prestes a ter uma crise, e ali vem uma pessoa e faz uma pergunta simples pra ele, e parece que ele vai explodir, né, digamos assim. Logo em seguida, chega o amigo dele, né, e acaba salvando ele, digamos assim. Mas, na realidade, né, ao meu entender, o que a gente já sabe também sobre as práticas que a gente pode tomar em situações como essa, é justamente o contrário. Então, nessa cena, para corresponder à realidade, a pessoa que vai ali e faz aquela pergunta simples pra ele, né, que é onde fica os celulares, na verdade, deveria servir justamente pra acalmar ele, e não acelerar mais ainda a crise. Porque uma boa ideia, e eu faço isso comigo mesmo, de quando você está prestes a ter uma crise, é você conseguir prestar sua atenção, direcionar o seu foco, digamos assim, em algo simples e fácil de resolver, que daí você vai se acalmando. E isso serve não somente para autistas, mas para pessoas com muita ansiedade, por exemplo, se você estiver muito estressado, por exemplo, você pode contar até 10, que aí o seu estresse, momentaneamente, realmente se regula, né. Então, na minha opinião, não é uma cena que corresponde tanto com a realidade, e nesse sentido, né, da desaceleração da crise, a cena ali foi feita de uma forma, criar uma tensão para quem estava assistindo, né, e ele ser salvo, digamos assim, pelo seu amigo. E por último, eu acho essa cena aqui muito legal, achei essa cena muito bacana, que o Sam fala para o seu amigo, né, que ele está quebrando as próprias regras, e isso é uma coisa bem interessante, que eu vejo, né, como o Sam sistematizou toda a questão da relação, todos os saberes, digamos assim, as regras, né, os conhecimentos que o amigo dele passava para ele, e como ele seguia a risca, digamos assim, né. E, de fato, as pessoas, eu vejo, né, que comumente as pessoas criam regras sobre si mesmas, por exemplo, assim que eu conheço uma pessoa, eu não passo o número do meu WhatsApp para ela, vamos supor, é uma regra. Mas, ao mesmo tempo, pode sim ser que em um outro contexto, você vai quebrar essa regra, porque você conheceu uma pessoa muito divertida, muito espontânea, muito legal, e aí você vai lá e passa o número do WhatsApp para ela logo no primeiro dia. Então eu vejo que pessoas, e eu tive, eu particularmente tive muitos problemas com isso, que eu seguia essas regras de uma forma tão rígida, que eu não conseguia entender, que muitas vezes eu chegava em situações que falavam assim, peraí, mas a pessoa disse que não gosta de conversar sobre determinado assunto. Só que eu estou vendo essa pessoa conversando sobre determinado assunto. Ou se não, por exemplo, a clássica, que alguém fala, ah, eu não vou sair hoje porque eu não tenho tempo. Mas, ao mesmo tempo, né, passa algumas horas e você vê essa pessoa se dedicando ao seu tempo, por exemplo, usando as redes sociais. Eu entendi, eu tive que entender ao longo da minha vida, que as pessoas frequentemente criam regras sobre o seu próprio comportamento, sobre si mesmas, que não condizem com a realidade. Vocês podem apostar que vocês fazem isso sim, e fazem bastante, e não é algo produtivo de se fazer. Então uma coisa que eu vejo que me ajudou muito a compreender melhor relacionamentos, e promover melhor qualidade para eles, é que frequentemente as pessoas não têm noção do próprio comportamento, e frequentemente falam sobre regras que não necessariamente condizem com a realidade. Então esse foi o episódio sobre a última temporada de Atypical. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tirado algo produtivo dele, e também quero deixar uma mensagem aqui sobre reflexão de qual é o cenário atual da inclusão hoje no Brasil, né? Porque quando a gente vê personagens como Sam, por exemplo, ou quando a gente vê eu, como youtuber, aqui falando para vocês sobre autismo, se trata de pessoas que já têm um mínimo repertório, já se desenvolveram minimamente para conseguir se relacionar, conseguir gravar uma mensagem aqui no YouTube para vocês, conseguirem de alguma forma trazer uma experiência que comunica com vocês. Mas, como a gente sabe, o autismo é um transtorno do espectro. E se vocês não sabem, recomendo a minha playlist sobre características do autismo, que lá eu explico muito melhor de como o autismo se manifesta de formas diferentes em diversos níveis de dificuldades e de déficits. Como a gente sabe, então, a questão do autismo, você vai ter desde as pessoas que têm dificuldades mais brandas, porém ainda assim considerado um transtorno, até mesmo as dificuldades mais acentuadas de pessoas que, por exemplo, não falam. E quando a gente fala sobre inclusão, é necessário que essas pessoas com esse transtorno consigam minimamente desenvolver habilidades para que eles consigam conhecer pessoas, desenvolver relacionamentos, e enfim, alcançar uma maturidade de uma forma que eles consigam, sim, ir atrás dos seus interesses e de alguma forma conseguir uma vida sustentável. Então, há uma necessidade urgente de olhar para as necessidades específicas dessa população e conseguir capacitar os profissionais para a gente realmente conseguir um cenário de inclusão que faça sentido, um cenário de inclusão que realmente funciona. Semelhante, por exemplo, ao caso do SEM, que infelizmente, hoje em dia, não é a realidade do cenário do nosso país. Muitas pessoas com autismo, infelizmente, não conseguem nem sequer estar em um contexto escolar, por exemplo, que elas conseguem realmente se desenvolver e aprender em igualdade com as pessoas. E para isso, há uma necessidade de conseguir atender especificamente as necessidades educacionais específicas dessa população. E é isso que eu tenho tentado propor juntamente a outros colegas ativistas de como a gente resolve esse problema, elaborando políticas públicas e também se comprometendo especialmente com práticas com validade científica de como ajudar essas pessoas. Se você acha esse assunto interessante, também convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque daqui para frente, com certeza, também falarei mais sobre educação. Sugira esse canal para professores, para pais, mães, enfim, a comunidade do Té, em geral, que possivelmente você também vai me ajudar a fazer, de alguma forma, alguma diferença nesse cenário da inclusão do Brasil, que ainda tem muito para caminhar. Então, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e como de costume, muito obrigado pela sua visualização.